e aí família beleza a chuva e a chuva não vem rapaziada barbaridade daquele jeito família a máquina tá aí mesmo black hawk 5.5 gasol de 65 e mais chubinho pro max já coloquei o scoop gun aqui colei se tudo der certo amanhã vou descer lá embaixo vou ficar na espera ali firmeza e vai ter vídeo aí de caçada tá mas antes vou calibrar ela tá porque ela tá pra 40 metros só que regulada pra cima disparos pra cima tá gente aí ó a bombinha ó é disparos pra cima tá gente então atirar pra cima com ela regulada pra cima dá diferença tirar pra baixo firmeza tá eu já tinha feito dois disparos aqui só que acabou a bateria vou mostrar pra vocês aí rapidinho olha aí e aí família um dentro do outro né tá aqui os dois a família eu tava tirando eu tinha botado lá e então trouxe pra cá aqui é mais limpo né gente não é tão poluído tá então eu vou efetuar três disparos aqui tá gente eu quero que eles entrem os três aqui dentro eles tem que entrar aqui dentro pra ela tá calibrada do jeito que eu quero tá pessoal os três aqui dentro na circunferência de uma moeda de cinco centavos tá distância de 20 metros mira aberta daquele jeito tá que é a distância mais ou menos aonde que eu vou tá na selva ali tá vai ser os disparos quase todo todos na na mesma distância né gente quando aparece algo mais longe aí que eu efetuo o disparo tá firmeza vou botar pra gravar aqui pra vocês rapidinho três disparos tá gente vamos ver se vai bater os três aqui rapaz os três dentro os três dentro um do outro moeda de cinco centavos firmeza aí pessoal 20 metros tá que que eu pude entender eu vou ter que dar dois cliques três ou quatro cliques que eu não lembro agora se eu me engano eu eu tive que subir ou baixar tirar pra cima não lembro agora pessoal o que 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 eu fiz mas a princípio tá dando baixo mirei aqui tá minha visada foi sempre no centro aqui tá dessa circunferência e os três bateram aqui né os três foram aqui então eu tenho que ela tava assim então provavelmente eu vou ter que dar ou até não né gente ela tá pra 40 metros nessa distância de 20 ela deveria tá batendo aqui igual né não muito baixo eu tenho que trazer mais pra direita só quatro cliques entre cinco e seis cliques pra direita só e não vou mexer na altura dela então vou deixar aqui firmeza e vamos ver que que vai dar tá pessoal três disparos aí 20 metros tá um dentro do outro praticamente se fosse papel ela iria ficar mais próximo do outro tá Black Hawk tá calibrada daquele jeito por mês eu tô ainda na dúvida se eu mexo ou não na altura mas não vou mexer com a questão da altura tá gente não vou mexer fiquei na dúvida agora rapaziada se eu tô na dúvida agora que se eu subir aí eu faço o disparo dependendo da distância o chumbinho vai subir mais mas eu vou subir eu vou subir vou dar vou dar duas voltas pra cima subindo tá e três voltas pro lado direito pra ela ir pro lado direito três voltas aqui e três voltas pra cima pra ela bater aqui no centro firmeza e amanhã já vou fazer a caçadinha e já tenho o próximo vídeo pra vocês vamos ver o resultado se eu fiz certo aqui firmeza um grande abraço pra vocês fique com Deus e até a próxima família